Não comece, não comece Não sai É muito difícil Você está brincando antes, né? É, exatamente Como é que é o segundo estrope? Que alma é Deixa eu pegar o som De novo, de novo 1, 2, 3, 4 Que alma é Que alma é Que alma é Que é a final Mas paz Para que é o sinal Do recreio? Nós é que seremos Padigis 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 Em resumo To die To die To die To sleep To sleep To sleep To die To die To die To die To die